Bora galera, quem disse que dia de domingo não é dia de trabalho, olha aí ó, nós pegados aqui no domingo Tratou cortando terra, chama Eu morro mas não me acostumo com esse céu cinzento O amigo se conta nos dedos, lá que o povo tem medo de andar na rua Não tem quintal nem terreiro, as horas que correm ligeiro ninguém vê a lua Não troca o meu bodinho assado, meu guisado de pio Bora né cara, devemos pegar aqui um feijãozinho maduro Hoje amanheceu chovendo né Francisco? Foi, boa demais Essa noite deu uma chuvada boa, não foi mano? Não precisa Volta aí Negada, vamos pegar aqui um feijãozinho maduro para nós cozinhar uma xixuzinha Olha como é que está a roça do Francisco aí, mostra aí Cristo E é porque Francisco, você estava... E é grande viu, vai até o pé da serra Vai até lá o pé da serra lá, é grande Francisco, você apanha esse feijão sozinho mano? Apanho E é para eu trabalhar você direto né É, às vezes você vem trabalhar aqui no seu roçado só sábado e domingo né Aqui eu tomava tudo três dias na semana, dois dias que essa semana agora eu vou tirar uns três dias Esse feijão que tu... tu tira todinho aqui... tu vende ele depois? Como é? Vende não, é para guardar Aí você guarda em que esse feijão? 200 litros de cocão É, a gente usa muito galera esses cocão de coca cola Que é para poder colocar o feijão dentro... É, a gente guarda as vezes a pessoa que a gente precisa no pranto, a gente dá um litro da doze e sai O pessoal da família né É Vamos levar aquilo lá para casa, olha aqui Levar lá para a mãe Vamos levar lá para casa, vamos levar ali para a casa da fazenda Francisco, vai levar um tamanho para cá Francisco? Eu levei ontem Você levou ontem? Levou uma xixi? Onde foi que você achou uma xixi homo? Feijão ali Ih é, você tem ali? Tem uns para ali, mas eu tirei outro Ah certo Aí já dá para o cabra fazer um cozinhado, será? Dá Vamos pegar mais o bajezinho né Galera daqui um pedaço nós vamos comer uma melanciazinha ali Que já está na hora de pegar uma merendinha Vou para cá Enquanto eu vou pegar uma melendinha Enquanto eu vou pegar uma melendinha Eu vou... Vou para cá Eu sou do tempo que só tinha carta que não tinha filho E as entraças eram retratas na parede E a água de casimbra que matava a sede Eu sou de um tempo que falava vale mais do que qualquer contrato Não precisava de castório pra um vir no mato Um aperto de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou o fim O que é que vocês viram aí? Não é negado, vou cortar aqui uma melancinha Juntar nós Merendar Uma melancinha de morada É bem frisinha Como é que sabe que é melancinha de tamadeira? Olha a batida dela aqui e a gente conhece Também disse que ela é tapadeira Também disse que ela é tapadeira Também disse que ela bate Vamos lá comer negado, ela aqui Vamos lá comer a melancia Vamos lá comer para vocês verem Aqui é direto da roça, olha Aqui não tem negócio de agrotóxico Veneno não, não é não, Francisco? Tem não Aqui é natural, né? É Qualquer pessoa pode comer a melancia dessa daqui Não faz mal a ninguém Tem uma maior ali Show Tem uma maior ali Tem uma maior ali? Olha negado, agora chegou a hora de nós Comer a melancia A faca do francisco está molada A gente sabe que está madura? Está madura A gente já vê logo da cabeça aí que está assim Eu digo que não está essa madura toda não Vamos ver quem aqui tem mais experiência com melancia Eu digo que não está muito madura não Vai É madura Madura está, mas não está muito não É para não estar vermelhinha, né? Aquela da ciência que ela não fica vermelhinha aquele jeito Mas está madura Olha, ele está passando É doce? É doce? É doce, é boa demais Pegar um pedacinho Dá um pedaço do câmera mesmo, né? Senão ele não grava nós Senão ele não regrava nós Está doce, né? Melancia quando vinga numa lua, na outra lua já está boa Aí já está passando E tem essa experiência? É se ela vingar na lua nova quando for Na outra lua nova pode tirar que está boa Mas vem de quando vem essa experiência? É o tempo dela Vem de muito tempo Mas isso já foi seus avós que ensinaram, não foi? Foi e a gente trabalhando na avó você vai aprendendo, né? Que é? Não cabelo não Passam, ela vinga agora Está na lua nova Aí quando A lua nova For cheia aqui For para entrar ali A lua nova de novo Aí está Bem madurinha Mas quando ela deixar passar fica A pão é melancia boa Fica a melancia madurinha mais assim Comenta aí, negada Quem gosta de melancia aí Gosta de feijão verde O milho já está bem pertinho De nós começar a comer milho Filma ali, Cris Falei um pouquinho milho ali de pé Olha galera, o homem está ficando esperto Olha como é sabido Se não acabar o caba disso Se o caba do Do centro Não é sabido É os cabos mais sabidos que tem no mundo Olha o que foi que eu descobri aqui, ó Francisco, bota um F da melancia É para negar não carregar, é Francisco? É Já está marcado o caba disso Só se o caba marcou Não vou tirar não Porque se o caba carregar Você já sabe que é sua É Aí ó Show Bora galera, terminamos, ó Já temos aqui um feijãozinho Que já dá para a gente fazer Com almoço, ó Feijãozinho verde Já comemos uma melanciazinha Vamos levando outra para casa Vocês que gostam da roça aí Comentem e compartilhem o vídeo Arrocha aí, negada do Nordeste Tamo junto Tchau